O televisor está transformando os brasileiros em mal educados Todos nós estamos ficando mal educados Esse é um problema que dá para resolver E dá para resolver restaurando o prestígio do professor Por que as pessoas estudam para a prova? Porque as pessoas têm dentro do crânio uma coisa maravilhosa chamada cérebro O melhor computador do mundo Só que veio sem manual de instruções E as pessoas não sabem usar Aprender é escrever no cérebro Só que em cada região você escreve de uma maneira diferente Naquela região azul cerebelo Aquele que fica na base do crânio É como se você pegasse um formão e um martelo E fosse cavando letra após letra na pedra Depois que você escreveu, se não apaga, nunca mais Está claro isso? Escrever no cerebelo é onde você escreve a psicomotricidade E você aprende para sempre Agora, como é que eu escrevo no sistema límbico Que é essa região amarela aí em cima? Aí é exatamente o contrário Em vez de ser extremamente difícil É como se eu pegasse um bastão e fosse escrevendo na areia Sabe? Padre Anchieta Escrevendo poesias na areia Então, na realidade, o sistema límbico é o rascunho do cérebro É um lugar onde é muito fácil escrever, é muito fácil apagar Você apaga coisas que você colocou segundos antes Agora, você sabe qual é a boa notícia? É que lá no córtex, naquela outra região, dentro de cada um de nós Mora um gênio Mas mora um gênio Mesmo Ou seja, dentro de cada crânio de cada um de vocês Tem uma rede equivalente a 15 mil computadores Vocês têm ideia do que quer dizer isso? Quer dizer que vocês e todos os seus alunos No fundo, no fundo, são gênios Escrever no gênio é difícil? É, mas apagar também é difícil É a mesma coisa que o cérebro Escrever no gênio você não esquece nunca mais Na hora que seus alunos Do fundamental, do médio, da graduação, da pós-graduação Estudam mais em cima da hora possível Para fazer uma prova Estão colocando as informações no idiota ou no gênio? No idiota Esse é o câncer da escola brasileira Vocês entenderam a farsa que é o sistema educacional brasileiro? É uma farsa Nós estamos brincando, é brincadeira isso No cerebelo, é escrever na pedra No sistema límbico, é escrever na areia Agora atenção Eu estou escrevendo na areia Quer um conselho? Como dizem em Piracicaba Carca fundo Mas carca bem Porque depois que você cansar de escrever Você vai dormir Você some de cena É como no computador Quando você digita uma tecla qualquer O código dessa tecla Não vai para o HD Vai para a memória RAM O que é a memória RAM? É um rascunho É uma memória pequena e provisória É a areia do computador Ah, eu quero gravar para sempre Eu quero salvar Então você copia para o HD Ninguém escreve diretamente no HD Primeiro você escreve no rascunho E depois que você passa para o HD Então isso significa que até certo ponto O cérebro humano É muito parecido com o computador O sistema límbico faria o papel de RAM E o córtex faria o papel de HD No cerebelo você escreve na pedra No rascunho você escreve na areia E no córtex você armazena as placas de concreto Que foram moldadas noite após noite Isso significa o que? Que escrever no teu rascunho É a coisa mais fácil do mundo Você escreve facilmente E algum tempo depois, lixo Escrever é fácil Mas apagar é tão fácil quanto Você vai dizer, professor, quanto tempo depois? Sei lá, minutos Até horas Mas nunca dias O que está escrito na areia pode durar minutos Pode durar horas Mas nunca dias E esse que é o grande equívoco Porque quando dura horas O cara está com a informação aí Olha lá, está disponível Olha lá, está disponível Qual é a sensação que o cara tem? Que esteja disponível para E no dia seguinte O famoso Como era mesmo? Como é que se escreve No córtex? No córtex Você escreve Pegando uma rede neural Desligando alguns neurônios E ligando outros Você muda o circuito do cérebro E mudar o circuito do cérebro Com o cérebro acordado É a mesma coisa que trocar o pneu do carro Com o carro em movimento Ninguém consegue Moral da história Durante o dia Todas as informações que entram no teu cérebro Entram no rascunho Na areia Só que como o rascunho é pequeno Quando está entupido A reação é Sono Não é corpo cansado Corpo não sente sono Aquele Hum É cérebro entupido É o cérebro falando Pelo amor de Deus Desliga este troço Que eu preciso fazer manutenção Aí o que você faz? Dorme Obviamente Na hora que você dorme A atividade elétrica do teu cérebro Cai quase a zero Depois de repente Começa uma atividade muito intensa É chamado sono REM REM De rapid eye movement Embaixo da pálpebra Você vê os olhos se movendo Depois volta a parar Depois volta a atividade Parou Parou o carro Atividade Trocou o pneu É nesse momento que é feita A manutenção do cérebro Queridas e queridos À noite Vocês não dormem para descansar Descansar se estão descansando agora Que estão sentados À noite você dorme para sonhar E você sonha Para fazer a manutenção do cérebro Noite após noite Nessa manutenção Primeira providência Limpar boa parte do rascunho Para que limpar boa parte do rascunho? Porque no dia seguinte Você tem que ter onde escrever Quem já passou uma noite Em claro Sabe muito bem Que no dia seguinte Fica meio abobado E todo mundo sonha E tem gente que não lembra Mas todo mundo sonha Vocês vão dizer Professor Vai tudo para o lixo Felizmente não Durante o dia Você recebe muita informação Uma pequena fração É gravada no concreto Tira o molde no concreto E leva para o armazém do córtex E transforma em pouco conhecimento Ou seja Neurologicamente A quantidade dessa informação Que pode ser transformada Em conhecimento É pequena Os degraus são Baixinhos Por isso Por exemplo Um equívoco terrível Escola que dá aula Para o aluno De manhã e de tarde É absurdo isso Porque não adianta Você simplesmente Estar sobrecarregando alguém Com coisas que ele vai Acabar jogando no lixo Por isso que eu sempre digo O bom professor Tem que ser um sedutor Ou seja Tem que ser alguém Que faz o aluno Gostar da matéria Dele Porque aí a parte emocional É muito importante Muito bem O que esses quatro gênios Descobriram Que se eles dessem Quatro aulas geniais Pela manhã No dia seguinte As aulas já tinham Ido parar no lixo Não adiantava a aula Ser a melhor do mundo Não adiantava nada Por isso que insisto Não adianta melhorar a aula A mudança da regra do jogo Não está aí Mas eles descobriram Na base da tentativa e erro Porque nenhum deles Tinha a menor ideia De neurociências Na base da tentativa e erro Que eles descobriram Que as aquelas aulas Que foram dadas pela manhã De tarde No mesmo dia Antes que se passe Uma noite de sono Fossem reforçadas Por exercícios de aplicação Que seria Dentro da minha analogia Escreveu de leve na aula E depois da tarde Na hora de fazer a tarefa Afunda Aquilo que estava de leve Para que saia um bom Alto relevo no concreto Não só aquela aula Ia durar até o dia seguinte Como ia durar para sempre Aula dada Aula estudada No mesmo dia Antes que se passe Uma noite de sono Aula dada Aula estudada Aula dada Aula estudada Hoje Pouco Mas todo dia Aula dada Aula estudada Hoje Antes que se passe Uma noite de sono Guerras Revoluções Manifestações Entenda o mundo Em que você vive Lendo Politizando A política Sem caô Pertos de venda Página Politizando No Facebook E livro digital No site Amazon.com O Aula 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 Pfff